Quando eu havia lhe pedido a questão de ordem, era exatamente para colocar em pratos limpos aqui uma mentira feita pela senadora relatora que infelizmente não está aqui. E eu queria fazer a pergunta. Ah, está aqui? Ah, está ali. Porque V. Exª estava na reunião que aconteceu na terça-feira e V. Exª é testemunha de que eu não agredi a senadora em momento algum. A senadora postou nas mídias sociais dela assim. O diabo é o pai da mentira e a verdade liberta. Marco Feliciano, assuma seus atos e diga a todos que quem partiu para cima de uma mulher foi o senhor. Ela postou isso nas mídias sociais, inspirou matéria de jornais e V. Exª é testemunha de que V. Exª estava lá. Eu também sou. A senadora levantou, perdeu a voz e apontou o dedo no meu nariz. E eu então fiquei em pé e disse a ela, se fosse um homem no lugar de V. Exª fazendo isso, ele estaria sendo acusado de misoginia ou seria levado ao Conselho de Ética. Então, que a verdade seja restabelecida. Porque temos testemunhas, temos o senhor como testemunha, tem o senador Marcos Rogério, os senadores estavam lá. Em momento algum, em momento algum, eu fui o personagem ativo dessa história. Segundo, aconteceu aquele entreveiro aqui no momento e eu lamento muito, estou triste, estou com o coração aqui pequeno, porque a Laura sempre foi uma grande amiga minha aqui. Porque quando eu pedi a V. Exª a palavra, o senhor não me deu a palavra, o senhor disse, o senhor não tem a palavra. E a Laura, do outro lado ali, gritou, disse, não vai falar mesmo. E eu perguntei, quem foi que falou isso? Porque eu achei que era a V. Exª. A V. Exª tem autoridade para falar, mas ela não. Ela veio aqui na frente, fui eu que falei e não vai falar mesmo. Eu disse, mas V. Exª não é presidente. Aí então ela, num destempero, começou a gritar comigo, veio aqui, deu a volta, apontou o dedo no meu nariz e V. Exª nada fez. E aí sai na imprensa de novo que esse deputado é como se fosse alguém que agride mulheres. Ela falou um palavrão aqui que eu não tenho coragem de dizer por causa da minha função como pastor, nem como ser humano. Eu moro numa casa, senhor presidente, onde eu tenho o prazer de dividir a minha casa com a minha sogra, que é uma mulher porque eu tenho muito respeito, a minha esposa, três filhas e a minha neta. Eu tenho a minha mãe viva de 69 anos de idade e na minha casa trabalham mais duas mulheres. Então mulher, pra mim, sempre foi sinônimo de respeito e que deve ter todo tipo de respeito. Então eu só queria restabelecer aqui, nesse momento, isso porque isso não pode mais acontecer. Todas as vezes as pessoas falam aqui nesse plenário e lá na Câmara que todos são iguais perante a justiça, perante a lei. Então eu quero aqui, senhor presidente, exigir igualdade. Igualdade com as mulheres. Porque quando nós falamos, qualquer um da oposição aqui fala, o senhor sobe o tom, o senhor falou com o abelho aqui num tom até exaltado. Quando acontece do outro lado, o senhor não usa o mesmo tom. Eu queria só que houvesse aqui paridade e respeito nesse sentido. Quando há uma mulher falando, elas podem tudo, nós não podemos nada. E se a gente fala qualquer coisa, e isso eu ouvi da boca de pessoas importantes, inclusive de vossa excelência, quando elas falam qualquer coisa a mais, o mundo desaba sobre nós se a gente faz qualquer tipo de ação. Então se escondem atrás do mimimi, se escondem atrás do sexo frágil, que pra mim não é sexo frágil, mulher é igual ao homem, é forte igual ao homem, só que aqui elas batem como homem e nós jamais vamos revidar. Por quê? Nós só de olharmos já somos julgados pela imprensa. Então está muito difícil o convívio dentro do parlamento nessa situação. Então eu queria falar com vossa excelência sobre isso. Que, primeiro, a verdade seja restabelecida. Que a senadora Elisiane Gama tenha, pelo menos, o respeito de falar a verdade. Eu não agredi, não fui o primeiro a partir para a senhora de vossa excelência. Vossa excelência fez isso. Segundo, ela sempre me ataca na questão da minha religião, pela qual eu tenho muito orgulho, eu tenho 9 milhões de seguidores por isso no nosso país. Inclusive no estado dela, no estado do Maranhão. E eu entendo o motivo da ira da senadora. Porque no estado dela ela está tendo dificuldade de entrar até dentro das igrejas. Estão vaiando ela. Mas a culpa não é minha, senadora. A culpa não é minha se vossa excelência escolher um lado. Um lado diferente daquele lado que as pessoas lá do seu estado, eles escolheram. Então, eu quero só que seja restabelecida a verdade, senhor presidente. E eu repito, como eu iniciei aqui, para dizer ao senhor. Esse deputado não mais pedirá nem questão de ordem, nem pela ordem. Aguardarei a minha inscrição, como sempre, para poder falar muito de bom grato. Nunca tive nada contra vossa excelência. Sempre me tratei com muito respeito. Vossa excelência também me tratou sempre com muito respeito. Mas aqui na comissão, parece que quando chega a nossa vez, alguma coisa acontece. Eu não queria mais que isso acontecesse. Essa é a minha primeira parte. De segunda parte, agora, então, eu me dirijo ao depoente, ao senhor Luiz Marcos dos Reis. O senhor está aqui por um único motivo. Porque o senhor é amigo do presidente Jair Messias Bolsonaro. O senhor está aqui porque há um regime de um governo revanchista. Um governo que desvirtuou o cerne dessa CPMI, que era... Descobrimos o que houve nos atos de 8 de janeiro, quem foram os culpados. Era para estarmos aqui debatendo a omissão das forças. Era para estarmos debatendo aqui se houve facilitação para que aquele golpe, ou para que aquela tentativa de golpe de janeiro, quem foram os culpados. Era para estarmos aqui debatendo a omissão das forças. Era para estarmos debatendo aqui se houve facilitação para que aquele golpe, ou para que aquela tentativa de golpe, como eles dizem, que no meu pensamento não foi golpe nenhum, porque não há um tanque de guerra na rua, não há uma bomba atômica apontada para cá, não há uma superpotência mundial olhando para o Brasil ou dando apoio. São mulheres e crianças como vossa senhoria mesmo disse aqui, que viu lá com as bíblias nas mãos. Existem sim vândalos, existem. E aos vândalos, o rigor da lei. Mas aos inocentes, os inocentes que estão sendo injustiçados, quer seja lá na Papuda, quer sejam andando pelas ruas com uma tornozeleira. E era isso que nós teríamos que estar debatendo aqui para proteger o cidadão brasileiro, porque essa casa é a casa do povo. Mas não, há um revanchismo aqui. Miraram todas as metralhadoras contra Jair Messias Bolsonaro e o seu entorno. Simplesmente por revanchismo. Então o senhor está sentado aí nesse cadeiro por conta disso. Se há indícios, se há isso ou aquilo, deveria ser tratado em outro foro. Aqui não é a CPMI da corrupção, aqui não é a CPMI do cartão de vacina, aqui é a CPMI dos atos de 8 de janeiro. Então, vossa senhoria está sentada no lugar errado, ouvindo as perguntas erradas. Inclusive, alguns aqui, talvez conheçam o Código de Processo Penal, mas talvez usam mesmo do abuso de poder, atacam vossa senhoria. Todos nós sabemos que uma pessoa que está sendo inquirida não pode ser constrangida, não pode ser acusada da forma como está sendo feito aqui, nem partir contra as pessoas que estão ao seu entorno, como a sua família. Eu vi aqui um senador insistir contra a sua família. Imagine se amanhã mudasse a situação e perguntassemos sobre a família dos que estão aqui. Se perguntassemos, por exemplo, sobre a família da senadora, sobre a família desse deputado que aqui está falando. Ninguém perguntou ao senhor se o senhor tem... Não, vou fazer uma pergunta. O senhor tem quantos CPFs? Somente um. Somente um CPF. Pois bem, há pessoas aqui dentro que tem mais de um. Um, dois, três, não eles em si, mas os seus parentes. Imagina se fôssemos trazer tudo a baila aqui, o que fazem, o que acontece com as famílias. Não há respeito nenhum. Eu disse na terça-feira, e vou ensinar a minha fala dizendo, essa CPMI terminou no dia que ela começou, porque ela começou marcada, rotulada. A senadora, no meu pensamento, posso estar errado, ela já tem o relatório dela pronto, já tem as pessoas que ela vai indiciar, já sabe o que vai acontecer. Então nada do que fizermos aqui vai mudar a situação. Eu vi um senador, um deputado aqui, falar que nós abandonamos a Carla Zambelli. Ele desconhece os fatos e faz isso só para criar uma intriga entre os bolsonaristas. Na terça-feira, o cerne da briga que o vemos lá naquela reunião foi exatamente sobre a deputada Carla Zambelli, quando eu disse que esse parlamento deveria ter pelo menos respeito pelos pares do parlamento. Muitas pessoas que sentaram nessa cadeira aí, primeiro foram ouvidas, foram inquiridas, e depois pedido a quebra do sigilo bancário, a quebra do sigilo telefônico, mas da nossa companheira, da nossa parlamentar, eleita pelo voto popular, não. Nem sequer havia um convite para ela sentar aí. Houve direto uma quebra de telefônica, que é a quebra da conta bancária dela. Imaginem se essa onda pega, se cria esse precedente aqui. Foi nesse momento, quando eu questionei isso, que eu ouvi lá dentro daquela reunião alguém falar ela é mentirosa, ela é isso aqui, mas ela não foi nem ouvida. E aí eu pedi justiça. Quando eu disse ser justo, se levantou todo o entreviro que aconteceu. Então eu termino aqui dizendo que o senhor para mim está no lugar errado, a CPMI perdeu o seu foco, e nós estamos aqui simplesmente em um momento de show, onde cenas acontecem de ambos os lados. Mas dos nossos lados nunca teve coisa como do tipo que nós ouvimos aqui hoje, alguém mandar alguém aqui para uma... Eu não posso falar um palavrão porque dói os meus ouvintes só de falar. E partiu da boca de uma deputada, uma mulher. Era isso que eu tinha que dizer, senhor presidente. Vamos passar a palavra aqui por três minutos para a relatora, já que ela foi citada. Presidente, ele falou dez minutos, a meu respeito. Não, a senhora tem três minutos para responder a fala dele. Eu vou responder o deputado Marcos Feliciano. E eu não sei se eu vou ter só três minutos, presidente, porque o que ele falou para mim é que ele usou dez minutos do tempo dele para falar. Senadora, todas as pessoas que são citadas têm três minutos para se defender. Deputado Marcos Feliciano, eu vou falar aqui para o senhor primeiramente sobre o que aconteceu.